Música 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 Michael de Teixeira de Freitas Versus Bebezão Jogo de bolinho O Maicon tem todas as saídas O Devisão mata só duas 4 mil Quem faz 5, pessoal É, esse telefone do Bebezão A balanóia parou na boca Meu Deus do céu Telefone Que foi esse do Maicon, pessoal Zérico 1 a 0 O Maicon assassino da escola de freita Vale aqui por quê? DITOREI atro DITOREI 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 É, vai lá, vem DITOREI 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 É, fui matando debesão Vou errar na bola E agora vou fazer só O que é isso? Ela virou o que vir e matou o que não vira É, vamos lá, bola 1 foi linda, pessoal Não bate o fogo não, não bate o fogo Não bate o fogo não, não bate o fogo Ah, meu Deus do céu Acima do que eu vou fazer Chama aí Ótima bola no bebezão Boa na bola, pegou bem demais Aí o outro preparou De reta Para vencer mais um bebezão Pegou bem demais Mais um eventual do bebezão O bebezão está tirando tudo que vem Chegou mal demais O 2 está bem posicionado É, melhor dizendo, as 3 Nessa posição ele consegue preparar bem a bebezão Melhor que isso? Precisa não, né? Só caprichar e executar Essa não caiu não, essa parou na boca Desculpe preparar bem a bola 2 Obrigado para preparar a bola Lá no campo, pessoal Pegou de palminho Lá no campo Não despede o sono Não despede é só chance Não despede é só chance Esse é o cara lá em cima, mais uma bola. Eu tomo, eu tomo um beijo. Bola bamba. Ai, neném. Tomei na toa. Dessa vez, o Bebezão pagou com o seu ensino. Bebemos lá no... Bebezão também foi especial. Agora tem que sair certo. E foi na série, Maicon. Se tiver fora de série aqui, pode botar a Bebezão. Não, não, não. Mais pera, Maicon. Você não se encontra na parada, Maicon. Eu não estou de... Primeira vez pela porta, a gente passa. Não, não, não. Não, não. É. Foi de defesa do Bebezão, mas deixou a bola umzinho de tiro. Fica aqui comigo, ele não perdeu o parceiro, eu sou flex. Fala do lado do outro. Foi no tiro, Maicon. Acabou errando. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Meu Deus, que cega que foi esse do Bebezão. Para vencer mais uma série, o Maicon tem sido feita. Falei, Falei. Falei, Falei. Tem bota, eu me empresto dois mil, deixa ali Seu mil, não tem bota não É, pessoal Vem aí, filho, o meu guardão é lindo Meu Deus, vem de tudo, pessoal Tão tentando armar mais jogo, tão tentando armar mais jogo Vamos ver, vamos ver Começando nos próximos capítulos